O amor está, só a mãe singa-la O cantador está de via, que é da nossa alma O Maria só, a mãe está só para ser porcar Pátria de o chão, pátria de o ar Vem cá dar uma cura para os seguidores e não Toda noite vem para Pátria de o chão, pátria de o ar Vem cá dar uma cura para os seguidores e não Toda noite vem para os seguidores e não Tu dizes que não há cravos, ou nem a cabeça de Isabel E dá o peito no cravo, ou nem o peito no ar Tu dizes que não há cravos, ou nem a cabeça de Isabel E dá o peito no cravo, ou nem o peito no ar Pátria de o chão, pátria de o ar Pátria de o chão, pátria de o chão, pátria de o chão